Vem, nunca será tarde Pra essa tempestade Nos deixar em paz Ah, se faz tempo bom Nossos corações Vão bater iguais E no mesmo tom Vão cantar canções Canções imortais Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar Como o tempo passa A esperança, o vento Pode até levar Sim, no dado momento Todo um sentimento Pro lado de lá Meu amor Quantas ilusões Perdidas, perdidas Perdidas no ar Que falam por nós Falam muito mais De quem sempre quis De quem sempre quis Te fazer feliz Te fazer feliz De quem sempre quis Te fazer feliz Se algum mal te fiz Vem me perdoar Vem me perdoar De quem sempre De quem sempre quis De quem sempre quis Te fazer feliz De quem sempre quis Obrigado.